Ha! E aí time, tamo junto! É nóis! Ha ha! É boidade 3! Let's go! Pintagonal, paz e trégua O que me resta nessa terra é cantar o fim da guerra E vou a canção, liberta gente cega no mundão Que erra, sangue e pouco, só se ferra Com ladrão que atira pedra, sai de ginera E eu sempre fui, sem saber como se evolui Porque minha mente sempre teve a parte sangue ruim Mas, o hip hop livrou nós Amenizou, tranquilizou, chegou a voz Então neguinho, sei que foi assim Também foi pra mim, só posso dizer Que tamo junto do começo ao fim Sei que não foi por nada que bateu na minha casa Me convocando pra missão pra colar canada E tá em casa, e na hora de mudar essa porra Quando o rap invadir sua coma Fique de boa e não corra mais Cuida do moleque com quem te envolve no rap E aí maçal tem muito bad break no movimento black Sei pra que isso Mas nem por isso deixarei de exercer o ofício Difícil é, mas prefiro ainda Correr o risco pra chegar aqui Não percorri sozinho Independente de estilo Tamo no mesmo caminho Sei que vai me mudar Sei que vai te mudar Sei que vai libertar Sei que vai mesmo Um tanto de guerra Nessa vastidão de terra Mesmo que o povo erra Eu sei Não foi por nada Que o hip hop apareceu na minha casa E me falou que vai chegar na sua casa Que é pra deixar o clima na moral Todo mundo tranquilo Na moral Independente do estilo Na moral É só parar pra pensar Não foi por nada Que o hip hop apareceu na minha casa E me falou que vai chegar na sua casa Que é pra deixar o clima na moral E ser tristeza sem mágoa Na moral Ninguém de cara virado Na moral É só tentar enxergar E o que se enxerga É que a desenvoltura é lenta Mas tamo na meta certa Quem não se liberta Continua na meta E o desespero é quem aperta E afeta Mas só o hip hop me completa É certa Pois a ideia aqui é concreta E liberta Sem se tornar complexa Vai chegar Mas eu tô com pressa Por isso eu vou Que vou Colar com os manobro Que eu já tô Que tô envolvido até o talo O hip hop me chamou E eu sei que não vim de embalo Veja bem Mas além De que a você convém Diante Quem nem sempre Adianta alguém Lembre O rap tem uma história Defendida por quem trilha Sua trajetória Nessa é a hora Quer saber o quanto vale Onde assina Qual de nós Será falho Quero ver até onde vai Seu amor Ou seja lá O que for Mantenha como se mostrou Seja o que é Fique de pé Tenha fé Joe Que o que der Seja franco onde for Merecedor do movimento Que nos avisou Que existe vários mano Firmeza e outros não Mas eu tô na moral Na moral Fazendo a minha e tal Pé de breque Tô legal Falador que passa mal Eu não Pelo contrário Tô firmão Trobando vários no peão Só na curtição Fique largadão Ginelão Fazendo um som de coração Microfonicamente dizendo Representa o veneno Vai vendo o que eu tô vendo E junto nós perceberemos O que vai mudar em nós Quando a rima e a consciência Não andarem mais a só Se tornando uma só voz De resistência e entretenimento para a voz Enquanto o hip hop me fascina Enquanto não tem preço a minha rima Não será minha Não será minha Não será sua Não será de ninguém Será da música cheia De timbres e entonações Eu disse cheia De versos e refrões Quando o hip hop chegou Falou pra mim Pra falar pra ti Já acharem se a força que existe O igual Pra mudar o clima com o ambiente Pra paz não ficar muito ausente Porque eu tô cansado Eu tô cansado Muito cansado E nem precisa viver, é só de ver, tu já sente na pele As treta e o clima que rola, que os loucos preferem Então não considere o ato no hip hop, os elementos são quatro Então, dos pop, independente da roupa que eu visto e que tu vistas Independente da rima que eu rimo e que tu rime São mão pra cima e sem cara de mal, que é pra mudar o clima e deixar na moral Sei que vai me mudar, sei que vai te mudar, sei que vai libertar Sei que vai, mesmo mudando de guerra nessa vastidão de terra Mesmo que o povo erra, eu sei Não foi por nada, que o hip hop apareceu na minha casa E me falou que vai chegar na sua casa, que é pra deixar o clima na moral Todo mundo tranquilo, na moral Independente do estilo, na moral É só parar pra pensar Não foi por nada, que o hip hop apareceu na minha casa E me falou que vai chegar na sua casa, que é pra deixar o clima na moral E ser tristeza sem mágoa, na moral Ninguém de cara virado, na moral É só tentar enxergar Sei que vai me mudar, sei que vai te mudar, sei que vai libertar Sei que vai É, sei que vai, vai sim, vai sim Será que vai? Eu acho que vai Não, tem que ir Oh, então vai